Essa vida, meu bem, não é vida, você só é amada Meu amor, passa a luz de sua alma, que só tem a cruz de batalha Que você fecha, meu bem, não é vida, você só tem a cruz de batalha Que você fecha, meu bem, não é vida, você só tem a cruz de batalha Nós moramos de parede meia, sei o quanto que você padece Senhor, o pé sente, o pé gosta muito Se apertar o céu é o riso do corpo Se espera, você não merece a vida É uma bichona, doutor Você fora e fora baixinho Recapou uma tira-bizu Nunca vejo que eu estou acordado Em meu porto escutando tudo Faz fazer e bate na porta Você corre abrindo o estrecho Com sorriso e afeto recebe Quem está em sua toniça É... Vejo a luz que seu quarto pareia Nós moramos de parede meia Com sorriso e afeto recebe O pé e o quarto e não sei o quanto que você padece Se for um desejo e tem nosso corpo Com sorriso e afeto recebe Quem está em sua tonaça Com sorriso e afeto recebe Quem está em sua tonaça Com sorriso e afeto recebe Vamos ver Vamos ver Vamos ver